Oi, 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 meninas! Ai, gente, eu tô tão feliz, é sério, eu tô com vontade de pegar vocês assim, apertar vocês. Eu tô muito feliz, gente, a gente chegou a 20 mil inscritos. E, como prometido, hoje a gente vai passar o papi... O que que tem aqui embaixo? A gente vai passar o papi desta maravilha aqui, ó, que é a nossa capa da nossa bíblia sagrada, tá? Então, vamos lá, né? Vocês vão precisar de manta de estrais para esse modelo que eu vou estar passando para vocês, tá? Vai ser manta de estrais. Eu cortei três pedaços com seis fileirinhas e eu fiz um monte, cortei um bocado assim, ó, com duas fileirinhas. A gente vai precisar de pérola número 8, ó, pérola número 8. Essas pérolas aqui eu comprei com a Antônia, tá? Eu vou deixar o contato dela aqui para vocês estarem falando com ela. A minha manta de estrais eu comprei com a Isabel Cristina, vou estar deixando aqui na descrição do vídeo também o número dela. Deixa eu só arrumar aqui a câmera. Essa manta de estrais, meninas, foi com a Isabel. A Isabel também tem pérola, tem pérola de todas as cores. Fica linda também, gente. É quem acompanha no meu Instagram, eu já fiz essa bíblia cor de rosa, dourada, fica linda. Tá, é, feltro, ó, isso aqui é um pedaço de feltro. Eu sempre meço a bíblia, gente, do cliente. É, eu tô aqui, deixa eu só botar aqui para vocês, ó, tô com uma bíblia média aqui. Eu não tenho experiência com a bíblia católica, eu não sei se tem bíblia de estudo, essas coisas. Eu gosto de pegar a bíblia do cliente por quê? Porque a maioria é bíblia de estudo. Então, é, a bíblia de estudo, ela pode ser aqui, pode ser maior e a grossura dela pode ser maior ou mais fina, tá? Então, eu sempre gosto de pegar a bíblia do cliente para me trabalhar em cima dela. Essa aqui, ela não tem estudo, mas ela é bem grossinha porque ela é com a harpa e a linguagem dela é, a letra dela é maior. Tá, eu já medi a minha bíblia. Como que a gente mede? Eu meço assim, meninas, ó, venho aqui, deixo passando só um pouquinho porque o feltro ele diminui e vou até o outro lado. ó, até esse aqui, ó. Viu? Aqui, de altura, a minha deu vinte e dois e meio. E aqui, todinho, dei a volta na bíblia. Ui! Gente, meu tripé tá horrível. Quero que vocês me perdoem. A minha, dei a volta todinha, deixando, passando um pouquinho, deu trinta e três e meio. Tá, fui lá, cortei o meu feltro, né? Anny, qual é a maior dificuldade dessa bíblia? Vocês, pra mim, gente, a minha maior dificuldade com ela foi a questão da cola. Eu consegui a cola, por quê? Ai, nossa, porque essa bíblia eu não perguntei pra ninguém como fazia, de jeito nenhum. Então, eu não sei qual é a cola que elas usam. Eu sei que, pra mim, a cola que funcionou foi essa aqui, ó. Fiz o teste da pega mil, a de silicone, a B7000 e não colou. Não colou mesmo. Anny, dá pra fazer com a pérola, a bolinha inteira? Meninas, é porque eu acredito que fica complicado de vocês colarem ela. E pra costurar, fica muito demorado, ainda mais pra gente que tem uma vida bem corrida. Eu não vou negar pra vocês, uma bíblia dessa, como eu trabalho só à tarde, eu demoro de dois dias a dois dias e meio pra mim terminar ela, tá? É uma... Por que que eu tô explicando tudo isso aqui pra vocês? Pra vocês não iniciarem já achando que, ah, eu vou fazer agora a tarde e a noite tá pronta. Não, é uma bíblia bem demorada, tá? Tenham sempre em mão, também, a pérola número 3, ó, da mesma cor da pérola número 8. Às vezes a gente precisa, às vezes a gente não precisa, porque às vezes fica um espacinho que precisou de alguma coisinha ali, e aí a gente vai e coloca a pérola número 3. Nunca fica igual, tá, meninas? É... O modelo não... Não fica igual de jeito nenhum, tá? Ah, deixa eu falar uma coisa bem importante aqui. É... A gente vai trabalhar com cola quente, porque a gente vai trabalhar com a manta de estrais, tá? Eu fiz o teste com aquela outra cola quente... É... Pistola de cola quente, aquela... Aquela que a gente compra no... Nesses importado, bem baratinha. Não funciona com ela, tá, meninas? Vocês precisam ter uma pistola boa, porque ela precisa derreter essa manta aqui, tá bom? Então vamos lá começar, que a gente já conversou demais. Não... Eu não tô enrolando vocês, é porque vocês precisavam saber disso, tá? Então eu vou medir... Na minha borda, eu vou tá colocando a manta de estrais mais larga, com seis fileiras. Então, deixa eu só medir aqui e cortar... Pronto. Aí eu venho aqui com a minha pistola de cola quente... Eu sempre gosto de apertar, meninas, pra ela derreter tanto a manta quanto um pouquinho o feltro. Essa minha pistola é muito boa, ela é da ladeira. Na época, eu comprei ela com a... Gente, como é o nome daquela mulher? Eu sei que foi naquele site Articoloja. É de uma oliveira, né? Acho que é. Ó, ela derrete um pouquinho o feltro. Nisso eu vou fazer a volta do... Do meu feltro, tá? Pronto. Pronto. Eu coloquei na... Na bíblia toda, na volta. Deixa eu mostrar aqui. Ó, viu? Aí, o modelo... Vocês vão escolher o modelo que vocês quiserem. O modelo que a minha cliente escolheu, ele é de canto. Então... Deixa eu só pegar bem aqui. Um lápis que eu coloquei uma colinha pra ver se... Melhora. Porque como minha unha tá muito grande... Aí pode ficar complicado na hora de puxar... De pegar a pérola. Eu vou colocar um pinguinho de cola. Ó, um pinguinho de cola. Venho com uma pérola. Número 8. Número 8. E coloco lá. Deixa eu ver aqui. Porque depois eu limpo. Aí eu venho... Com a... A minha mantinha... Pequenininha. E eu vou fazer essa casinha aqui. Ó. Deixa eu só cortar bem aqui. Então... Eu vou medir. Ó. E eu vou cortar. Vai ficar assim. Certo? Então, venha bem aqui. Não desgrude. Pronto. Pronto. Aí vocês estão vendo que tem esse espaço aqui, ó. Foi o que eu falei pra vocês sobre a nossa pérola número 3. Ó. Eu venho aqui e coloco uma do lado. E outra do outro. Deixa eu ver se dá pra colocar assim. Dá. Pronto. Pronto. Ó. Pronto. A gente já cobriu aquele espaço. Aí aqui a gente vai colocar a pérola número 8. Vou ver se dá aqui pra fazer só assim, meninas. Sem tá pegando... Essa cola é muito boa, meninas. Muito boa mesmo. No momento foi a única que resolveu esse meu problema, porque eu tava com um dilema. Com essas minhas bíblias. E eu não sabia mais como que eu fazia, porque tava soltando do filtro, né? E aí é seu nome que vai... Vai ficar feio, né? Pra você. Se a cliente chegar, viu a foto bonitinha, chega em casa, cadê? Agora eu venho aqui e vou colocar a minha mantinha de estrais. E aí é seu nome que vai ficar feio, né? Aqui eu não vejo necessidade de colocar a pérola número 3. Então, eu não vou pôr ela. E eu vou fazer isso aqui, meninas, na metade da minha manta. Tá? Esse mesmo desenho aqui. Eu vou subir ele até a metade da minha manta. Ó, meninas, eu fiz até um canto já, ó. Tem um canto pronto. Esse aqui foi onde a gente iniciou. Então, o que é que eu vou fazer agora? Agora, eu vou começar do outro lado. Tá? Pra esse modelo aqui, meninas. Tá bom? Porque ele dá um efeitozinho bem que... Que fica lindo. Aí, eu vou começar agora daqui pra lá. Pra encontrar com esse aqui. Tá? Igualzinho a gente começou aqui. Eu vou fazer aqui agora. Tá? Tá? É muito importante, meninas, que a pistola de vocês estejam bem quente. Quando vocês forem começar. Tá? Pra derreter mesmo. Depois eu coloco as minhas pérolazinhas. E aqui vocês sabem, né? A gente vai fazer a mesma coisa. Meninas, eu tô tão feliz. Vocês não têm ideia. Porque você chegar a 20 mil inscritos. 20 mil, gente. Quem era ela, né? Quem era a Anny? E eu chegar a 20 mil inscritos. 20 mil pessoas que estão confiando no meu trabalho. Isso não é pra qualquer um. Eu sou muito grata a vocês. Vocês são incríveis. Porque eu não chegaria de jeito nenhum, sozinha, se não fosse vocês. Meninas, muito obrigada mesmo. De verdade. Eu não tenho nem palavras pra me usar com vocês. Pra agradecer. E pra dizer o tamanho da gratidão que eu tenho. Pela vida de cada uma. Por isso que toda vez nas minhas orações eu agradeço ao meu Deus. Agradeço pela vida de vocês. Eu sempre peço pra o Senhor multiplicar as vendas de vocês. Que tudo dê certo. Então é isso. A gente vai fazer aqui. E quando eu chegar ali eu volto. Ó, meninas. Já tá ficando um pouquinho escuro. Mas vai dar pra vocês entenderem. A gente já chegou nesse encontro aqui. Agora vai ser assim. Toda vez que eu fizer uma carreirinha aqui. Eu venho e faço outra aqui. Tá? Porque. Deixa eu pegar aqui. Ela vai ficar aqui, ó. No meio. Tá? Pra não ficar torto. Então, o encontro dela vai ser assim. Um aqui e outro aqui. Entendeu? Deixa eu terminar aqui. Já tá escurecendo. Ó. É... Encontrou aqui, né? Pérola com strass. Ficou esse espaço aqui, ó. Como vocês podem ver. Vocês estão vendo? Aí o que que eu vou fazer? Eu vou pegar... A gente tava usando esse... Com duas, né? A gente vai fazer uma... Esse acabamento... Com uma... Com uma... Nem sempre vai ser assim, tá? Meninas. Toda bíblia, ela é diferente uma da outra. Uma vez eu fiz esse modelo... E aqui... Deu super certo. Aqui. E ficou um buraco bem grande aqui. Então, eu comecei a brincar com essas voltinhas e ficou um detalhe muito lindo. Muito lindo. E lá se vai o galo. Perdão. Gente, desculpa. Mas é porque hoje ele tá atacado mesmo. Como eu tô na cozinha, bem pertinho do quintal, aí dá de ouvir tudo. Ó. Aí aqui a gente pode... Tá fazendo alguns detalhes. Deixa eu dar zoom aqui. Eu vou começar por aqui. Eu vou colocar... Vamos ver quantas pérolas... Eu acho que só vai dar uma, número 8. É. Aí aqui eu já coloco a pequenininha. Vocês tiverem a número 5 também é muito bom. Eu sempre tenho a número 3 de acordo com a cor da minha pérola principal. A minha número 5 ficou lá na casa da mãe. Que eu poderia tá colocando aqui, ó. Tipo assim, depois dessa aqui, colocaria a número 5. Aí terminaria com as pequenininhas. Pra ficar um detalhe bem bonitinho. Tá? Espero que esteja dando de vocês verem aí, meninas. Perdão. É um vídeo demorado mesmo, tá? O outro que eu fiz, meninas, eu apaguei sem querer. Mas vai dar tudo certo, né? Esse aqui vocês vão dar de entender também. Tá? Pronto. Deixa eu diminuir aqui. E tá aqui a nossa capa de bíblia. Se vocês forem fazer como capa de troca, aí aqui vocês vão pegar um pedaço de feltro. Colocar aqui. Tem que ser um pouquinho grande, viu, meninas? Mais ou menos. Deixa eu ver aqui. De 8 a 9 centímetros. Aqui, ó. Aí vocês vão colar aqui embaixo. Aqui em cima. E deixar a partezinha só pra enfiar a bíblia, tá? O processo de medidas é sempre o mesmo. Só, quer dizer, quando eu vou fazer a capa de troca, eu sempre gosto de deixar um pedacinho a mais. Bem a mais. Tipo, um centímetro, um centímetro e meio. Agora, deixa eu só tirar esses ferrinhos aqui. Ó, meninas. Deixa eu só arrumar. Agora a gente vai fazer o marcador da bíblia, tá? Essas vassourinhas aqui eu compro aqui em lojinha de festa, tá? Esse espaçador é de pulseira. Deixa eu ver se dá pra vocês verem aqui, ó. É de pulseira. Tem lá na Noleto, o armarinho. Tá? Essa aqui é a pérola número 12. Como eu não encontrei desse aqui, branco, então eu preferi colocar a pérola da cor dele, ó. Deixa eu mostrar aqui. Ó, porque ia ficar um pouquinho diferente, né, a pérola branca. Então, eu peguei uma fita número 0 de cetim, coloquei numa agulha, ó, tá aqui. E eu vou pegar, deixa eu só afastar aqui. E eu vou pegar ele, ele vem com essa partezinha aqui de cima. Isso aqui é opcional, tá, meninas? Minhas clientes gostam porque fica um charme a bíblia. Deixa eu só colocar assim, ó, bem pertinho do final. Aí você vem, ó, tá aqui, né, a partezinha de cima. Eu vou virar ela. Vou deixar ela... Tentar encontrar aqui o meio. Vou fazer assim, ó, ó. Pra sair aqui em cima. Agora, eu vou empurrar. Pronto. Tá aqui o meu nozinho, ó. E aqui a gente vai fazer o nosso... Onde da bíblia. Eu vou colocar um passador de pulseira. Uma pérola. Um passador. Uma pérola e outro passador. Aqueles cristais, gente, fica um luxo com ele. Mas eu não tava tendo aqui. Aí eu vou fazer com essa pérola mesmo. Mas, de preferência, que seja com aqueles cristais. Fica muito lindo. Fica show. Bem aqui, meninas. Cadê minha cola? Aqui. Eu gosto de colocar... Aqui, ó. Um pouquinho de cola no último. Pra ele não ficar movimentando. Ó. Eu vou encontrar o meu meio. Aqui. Deixa eu só tirar a minha agulha. Eu vou encontrar o meu meio. Na minha bíblia. Assim. Por isso que eu gosto de medir sempre na bíblia, meninas. Porque aí eu vou ter uma noção. Ó. Vou ter uma noção do tamanho que eu vou querer. Pra o meu marcador. O quanto ele vai ficar caindo. Ó. Eu quero... Nessa aqui... A minha é bem maior. Nessa aqui eu quero que fique mais ou menos a largura de um dedo. Um dedo é o quê? Quase dois centímetros. Tá? Ó. Então, bem aqui em cima. Tô ensinando bem devagarinho pra vocês, tá? Eu vou cortar, deixando passar um pouco. Deixa eu tirar a minha bíblia. Eu deixei passar um pouco aqui em cima. Ó. Se eu colocar aqui, ó. Ó o tanto que eu deixei passar. Tá? Ó. É um dedo, então eu deixei passar isso aqui. Aí eu vou pegar... E eu vou colar ela. Você vai ver qual lado que você vai querer que seja pra direita. Ó. Eu quero que a minha bíblia abra pra esse lado, né? Então, isso aqui vai ter que ser colado em cima. Aqui em cima. Aqui em cima. No meio. Tá? Vou colocar aqui. Um dedinho de cola. Nossa, mãe. Vai segurar só com isso aí? Não, meninas. Eu venho com um pedacinho de filtro. Pode ser até mais fininho. Só pra ele segurar bem. Quando eu faço a capa de troca, tipo assim, você vai trocar a capa, tirar da bíblia, eu faço um coraçãozinho pra ficar um acabamento bem delicado. Aqui. Deixa eu apertar. Pra o feltro derreter. Por isso que eu falo que a pistola tem que ser muito boa. Pra ele não sair. Tá. Já tá cheio de pedacinho de novo. Agora, eu venho aqui e eu vou medir. Eu tenho que ficar em pé. Eu vou medir certinho a minha bíblia. Aqui embaixo quanto aqui em cima. Já que eu mostro pra vocês. Ó. Pra tá certinho. Tanto aqui, quanto aqui. Aqui e aqui. Em cima. Tá? Aí, eu venho com a cola quente. Cola quente. E eu vou colar, é... Dois centímetros antes da borda. Tá? Essa parte aqui a gente vai colar com cola quente. Deixando dois centímetros aqui, ó. Na borda da bíblia inteira. Viu? Por quê? Porque senão vai ser um desgaste muito grande de cola. Então, esse meio a gente passa a cola quente. E na bordazinha a gente passa a T6.000. Bora lá? Deixa eu ver se eu tô em pé. Vamos ver se dá pra vocês. Segura. Até a cola secar um pouco. A gente aperta um pouquinho, pra ela ficar bem retinha. Pronto. A gente vai continuar colando aqui. Se vocês quiserem passar uma lixinha, pra desgastar ela um pouquinho, pra cola aderir melhor, é bom, tá? Eu vou virar e vou fazer a mesma coisa desse lado. Antes da vida. Tchau. Tchau. Vamos lá. Agora, na borda, meninas, só vocês pegarem, tô falando um pouquinho baixo porque eu tô, eu falo baixo mesmo, né, e eu tô em pé, tô ficando os telefones. Aí eu vou pegar e vou tá colocando a minha T6000. Eu vou repetir pra vocês. No momento, essa foi a melhor cola que eu encontrei pra fazer a Bíblia, tá? Anny, vai aparecer umas meninas aí comentando. Anny, eu faço a minha Bíblia com a Pegamil. Eu fiz o teste da Pegamil, não funcionou, meninas, eu não sei o que que aconteceu. Tá, eu tive dois prejuízos e aí teve retorno, né, o cliente viu reclamar que tinha soltado e não é um material que é barato. Ah, eu não dou sugestão de preço. Ai, quase não sei. Tá, meninas? Porque, de novo, eu moro muito longe. Pra mim tá falando pra vocês aí o preço. Porque a pérola, ela é pesada, a gente paga mais caro, viu? Então, vocês vão ver aí quanto é que vocês vão gastar na peça de vocês. Deixa eu só terminar bem aqui. Coloquem bem aqui, viu, meninas? Ó, pra ela não soltar. Deixa eu colocar o nosso marcador de bíblia, de página, pra vocês verem como fica fofo. Ó. Agora é só esperar ela secar. Normalmente, essa cola, ela seca com poucos minutos, mas é sempre bom entregar pra cliente. Depois de vinte e quatro horas, tá? Então, era isso. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe o trabalho das mãos de vocês. E que vocês sejam cada dia mais abençoados. Ainda mais vocês decorando a palavra do Senhor, né? Tchau, tchau. E até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Tchau, tchau. Obrigado.